Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui eu mostrando aqui como é que está aqui minha horta aqui ó, tá meu pé de tomate, tá grandão já, mas tá começando o nosso tomatinho, ali tá meu pé de maçã, tá meu pé de uva que lá vai só crescendo cada dia mais, aí para vocês verem aí, os pés de couro aqui ó, toda semana a gente põe duas vezes os couro aqui, aqui tá meus pés de pimenta aqui ó, o tamanho que já tá aqui ó, já tá com as pimentinhas ali já, é que vocês verem aqui ó, os pés de pimentão tá ali ó, tem uns pés de ouro pronobis aqui ó, tem esse aqui, esse outro aqui, mostrando para vocês como é que está aqui, meus pés de couro, agora esse daqui ó, ele tá cheio de broto aí ó, tinha acabado as folhas, aí começou a brotar, né, e as alfaces tá aqui ó, depois de 15 dias que eu plantei elas, olha os tamanhos que elas já estavam, então umas mudinhas aqui ó, que as mudinhas lindas que tá, tá vendo as mudinhas, ali ó, planta lá em cima, né, daqui a uma semana a gente tá apanhando esses pés de alface aqui já, aqui ó, minhas mudas de pimentão, aqui ó o tamanho que já tá, esse pimentinha, aqui esse alface roxo repicado, aqui as pimenta, é isso aí, vocês verem como é que tá ficando aqui ó, o pé de aversideira, que tamanho tá lindo demais, né, peraí como é que tá, as couro lindas, 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 para ela, para lá que tanto, e tá meu pé de bolo do Brasil aqui ó, aqui, agora aqui tá meu pé de amora, olha o tamanho dessa amora aqui ó, viu, cheio de amorazinha, o neto aquilo come todo dia, olha o aqui ó, que dá direto, olha o tamanho dessa aqui ó, aí, que eu vou colocar o dedo que vocês verem aqui ó, tá tamanão, tá vendo, quase a graça do dedo, e é isso aí gente, deixa seu like aí, comente, compartilhe com seus amigos aí, o que é que vocês acham disso aqui, né, que é uma terapia para a gente também fazer aqui, valeu, grande abraço, e até o próximo vídeo. Música 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 Música